Bom dia galera, começando aqui a quinta-feira, depois de feriadão de 1º de maio aí, nossa, nem sabia que ia ser feriado, nem sabia que ia ser 1º de maio, tô perdidão no tempo, cara. Agora eu bati 80 mil inscritos, muito obrigado a você que é inscrito no meu canal, eu acho que vai chegar aos 100 mil até julho mais ou menos, se chegar em julho, 9 de julho que é meu aniversário, a gente vai comemorar muito juntos, pelados, numa banheira do hidromassagem. E hoje eu acho que eu vou jogar um futebol, cara, jogar uma bolinha à noite, lá pra 7 da noite eu vou bater uma bola com os camaradas meus, e lógico, vou filmar esse momento histórico, ontem o Corinthians perdeu do boco, hein, fudeu, fudeu, aqui não vai reverter isso. Daqui a pouco eu vou passar minhas contas aqui no quadro, pra eu ter uma noção de como que vai ficar minhas contas, de como vai ficar minhas paradas, quanto eu vou ter que ganhar por mês aí pra me sobreviver. Quanto eu vou ter que ganhar por mês pra sobreviver, o meu corpo eu vou vender, meu brioco eu vou leiloar. Assistindo um DVD do Charlie Brown Jr., troquei os desenhos aqui do painel, ó, coloquei esse aqui, ó, Torresma é Vida, coloquei esse aqui, ó, que o cara colocou eu, o Boladão. Meu irmão, meu irmão Licoequinha, meu pai ficou parecendo Dom Vita, fotinho do meu pai aqui, zica do baile. Eu não guardo mágoas do meu pai, eu amo meu pai, só que nós brigamos muito no trampo, véi, é normal isso. Só que eu tô vendo isso como uma oportunidade pra eu tentar alguma coisa no meu mundo, minha vida. Se não der certo, cara, foda-se, pelo menos eu tentei. O foda é morrer sem tentar, tá ligado? Se der errado, faz parte. E sobre a promoção, cara, eu queria estar até falando com a galera da promoção das cartas. Eu já separei as caixas aqui, ó, pra estar enviando, tá? Agora deu uma pegada aí que eu tô meio sem grana, tá ligado? Então, só dá uma esperadinha aí, de boa, as camisetas tá aqui, ó. Tá tudo aqui certinho, já organizado pra enviar. Só que agora eu vou fazer um caixa dois aí, levantar. Eu não sei se essa semana vai dar pra mandar. Deixa eu abaixar aqui. Eu não sei se essa semana vai dar pra mandar, mas eu vou estar mandando ainda esse mês. Pode ficar tranquilo. E a menina que ganhou lá, a Jennifer, do Japão, eu fui ver, de trocar uma ideia lá no... No correio, a mulher falou que tem que ver se dá pra enviar camiseta pro Japão. Que tem países que não aceitam produtos. Se enviar produto, eu não sei se é verdade o que ela falou. Ela mandou eu conversar direito com a supervisora que tem lá no correio. Pra ver como funciona esse envio pro Japão. E quanto vai ficar também, né? Mas a gente vai tentar fazer de tudo aí pra tá mandando a camiseta pro Japão, tá ligado? Se ficar muito caro, tipo, muito caro mesmo, aí a gente vai ter que fazer algum esquema aí. Porque também pra mim vai ficar complicado, né? Eu escolhi uma do Japão, só que eu não tinha nem a noção de quanto ia ficar. E naquela época eu tava trampando. Mas não esquenta. Nós vai dar um jeito para o jeito. Tudo tem jeito para o jeito. Entendeu? Então eu vou tá separando aqui tudo certinho. E eu vou tá subindo no correio mais tarde pra ver essa parada da carta do Japão. E logo menos eu vou tá enviando aí pra vocês. Valeu? Então calma aí, galera, por favor. Quem ganhou a promoção aí, só um... Um minuto. Tá? Eu vou acabar de limpar o quarto aqui. Já vou começar... A fazer uns corre, editar uns vídeos pra postar hoje. Postar dois vídeos hoje, ó. Então é nóis. Um abraço. Esse moleque aqui é o Alexandre. Ele mora em Londres. Ele tirou uma foto com o Meu Mundo, Minha Vida, Torres, Minha Vida. E mandou a carta aqui pra promoção. Ficou bem louco, hein, mano? Valeu. Ele mandou uns cartão postal também pra mim. Galera, tudo mandando uns desenhos aí, ó. Porquinho. E agora eu acabei de limpar o quarto. Pode ver que tá limpinho e tal. Tô dando organizada aqui também. Coloquei o rack. Tô fazendo um adianto aí, porque logo menos vai se transformar no meu escritorinho aqui. Eu vou transferir a mesa. Deixar aqui só pra eu dormir. E aqui pra editar os vídeos. Agora eu vou dar um intervalo. Acabei de editar um vídeo. Tá renderizando. Porque tem todo um processo. Você edita o vídeo, renderiza pro computador e depois posta pro YouTube. É mó trampo. E eu vou almoçar com a minha menina agora em algum lugar aí. Acho que na casa dela. Não sei ainda. Vamos que vão, né? Deixa eu sair aí que ela já tá... Já tá esperando. Valeu? Nós. Ao som de Lady Gaga. Hoje a gente faz um ano e cinco meses. Namorando e noivando. Todo esse bolo aí faz um ano e cinco meses. A gente vai comer alguma coisa porque só tomamos café hoje. A minha esposa estava trabalhando. Enquanto eu trabalhava também. Eu sempre quis falar isso, cara. Que meus vídeos virassem o meu trabalho. E eu não considero um trabalho. Eu considero uma diversão que eu possa ganhar um dinheiro, quem sabe. Né? Hoje é quinta. O Under, do canal do Under. Ele tinha me chamado. Eu não sei se tá ainda de pé o convite. Pra participar de um programa de rádio que ele tá fazendo agora lá em... Como chama o Under? Ele mora? Lá em Louveira. Lá em Louveira. Eu vou ligar pra ele daqui a pouco pra ver se ainda tá de pé. Aí a noite eu vou no programa dele lá. Fazer uma participação especial. No programa do Under. Eu não sei como funciona. Se eles debatem temas. Ou se ele fala de academia, musculação, essas paradas. E eu acho que eu vou jogar bola também e mais tarde a gente vai no programa do Under. Eu nem tava lembrando. Minha mina que lembrou eu agora. A minha agenda virtual aqui. Não. Sua agenda... É, virtual é computador, né? Enfim. Agenda. Foda-se, agenda. Minha mina fica brava porque eu peço pra ela pôr em vagas distantes, assim, ó. Longe de outros carros. Pra quando as pessoas vêm no shopping, as crianças abrem a porta e batem no carro. E ela fica reclamando. É, que não sei o quê. Mulher não tem cuidado com o carro, mano. Só tem cuidado com a casa, só. A casa é limpinha. O carro é uma jossa. Eu deixo o carro com a minha mina, ela suja tudo o meu carro. Aparece risquinho. E ela fala que não é ela. Parar, tá? É, amor. Sensacional você. Galera... Em comemoração de um ano e cinco meses, eu trouxe o João Paulo pra almoçar. Paguei a conta e dei um presente. Filma aí. E ele só me dá dor de cabeça. Filma aí o presente que você me deu. Tá com algum problema aí, senhor? Acelerar a moto no inferno. Ganhei um relógio do seu Madruga. Ah! Bem louco. Agora vamos entrar. Você quer ir dirigindo? Não. Hoje eu não sou... Hoje eu sou... Hoje eu sou patrão, não funcionário. Aí, vai, vai, vai. Maravilha demais de bandeiras de Jundiaí. Maravilha, maravilha demais. Maravilha. Max & Shopping. O melhor da reserva. Galera, se liga no próximo... Da minha próxima tatu. Que foda, mano. O cara... O... Leandro Pelotti desenhou pra mim. Olha que foda isso. Vale de pescar com crânios insanos. Skatão. A mão saindo assim. Ó, meu mundo e minha vida num planeta, tá ligado? Ficou muito foda, mano. Ó, sem noção. Curti pra caralho. Vou até colocar a foto pra vocês verem melhor aí como ficou. Se liga só. Preciso tomar água. Porque hoje eu não tomei água nada, cara. Onde eu tava com maior dor na bexiga aqui, ó. Fiquei o dia inteiro com dor gravando os vídeos insanos. Tomar uma aguinha lá. É foda morar sozinho, mano. Tipo, bate mó brisa assim de... De noite. Ainda bem que daqui a pouco minha mina vai vir aí só tomando uma aguinha. Demorou? Daqui a pouco eu volto, galera. É nóis. E aí, caros amigos do meu mundo e minha vida. Eu e minha noiva. Nossa, eu já caí no barranco aqui. A gente veio na 9 de julho fazer uma caminhada. Porque tudo que eu tinha planejado hoje deu errado. Eu ia jogar bola. Deu errado. Porque os moleques não alugou a quadra hoje. Pensei que era turbo. Nossa. É um turbo de véio. Aquele espelho de véio, tá ligado? E aí não deu certo jogar bola. Que os moleques só vão alugar pra quinta-feira que vem. E eu tinha combinado com o Anderson. Só que eu liguei pra ele. Ele não me atendeu. Não me retornou. Não falou nada. Se ia ter a parada da rádio lá. Da matéria. Entrevista. Sei lá. Então eu vim dar uma caminhadinha. Porque tem que manter a dieta, né amor? Ela não quer o gordo. Então pra não ter um gordo. E não enxergar o meu pênis de novo. E aumentou alguns centímetros também. Eu não vou deixar isso passar em branco. Eu vou aproveitar isso. Então a gente veio dar uma caminhada aqui, ó. Mas antes, depois da caminhada, a gente vai passar no McDonald's, né irmão? Tomar uma casquinha. Lógico, tá calor. Não vai, mó frio. Eu vou. Então vai. Gordo. Então eu não vou. Galera, ó. O papel aqui que a gente tava caminhando e encontrou no poste. Desapareceu na região da chácara urbana. Esse doguinho bonitinho aqui, ó. Cão dócil. Atende pelo nome de Zara. Legal? Ó. Está com a pata traseira machucada. Oferecemos recupência. Tadinho. Pode ligar nesses números aqui, ó. Hoje é pra ligar, pra ligar. Não é pra zoar, não. É, não é pra zoar, não, ó. Acabei o rostinho. Zara. Chácara urbana. Quem for de Jundiaí e viu esse cão, por favor, ligar. Porque os donos estão tristes. E se eu tivesse um cachorro, tivesse perdido ele, eu já fico triste. Eu já fico triste quando eu perco minha cadelinha dócil. chamada Elaine por alguns dias. Quem? Imagine perder o seu dog. Isso merece até uma dança sexual. Para, João Paulo, você vai cair. Dezer, corre. Galera, minha noiva não deixa eu comprar uma casquinha no Mac que é ali na frente. Por isso eu vou correr. Eu vou correr dela. João Paulo, vai cair aí, ó. Eu vou correr até o Mac pra comprar a casquinha. Ela tá aqui. O tio pensou que era uma arma. Caiu, otário. Eu vou comprar... Eu vou comprar casquinha. Sorte que eu sou gordo. Sorte que eu não aguento correr. O Mac é ainda ali na frente, ali, ó. Não aguento mais correr. Senão eu ia correr até comprar uma casquinha. Caralho. Galera, chegou no pit stop aqui, ó. Vou parar pra comprar uma casquinha. Pra abastecer a corrida. Vamos parar. Amor, você é muito... Posso parar? Você é muito... Não. Medíocre. Quem tá com depressão cortou. Olha lá, galera. Dupla sertaneja tocando ali, ó. No bar. Repare o público. Ninguém. Eles tão tocando pra ninguém dentro do terraço. Tem eles e as cadeiras, ó. Se liga. Que bacana. Também ela tá tocando uma música triste. E ela conseguiu deixar a música triste, deprimente. Não. Quem tiver, assim, no meio da depressão, assim, corta os... Cortes pros dentro da lanchonete ali. Ah, essa música. Ó o quarto do meu irmão novo aí, ó. Só falta o guarda-roupas, parada. Ah, ele roubou meu estilingue. Amor. Ai, que bonito, amor. O quarto do meu irmão. Será que ele já estreou essa cama? Como algum homem? E não me contou? Opa! Dudu! Beijo. Ah, bombonzinho. Roubamos. Dudu! Opa, dinheiro! Beijo, hein? Vamos roubar, vamos roubar. Que noize. Que noize, que noize. Que noize. Era dólares, dólares. Brincadeira, Duas. Só roubamos o chocolate. Não, Dudu, nós não vamos comer porque a gente acabou de se decaminhar. Sai. Galera, em breve aí, ó. Canecas do meu mundo, minha vida, vendendo na nossa loja virtual. Que agora, como vocês sabem, eu sou um cara desempregado. E eu preciso de... Como se diz? Eu preciso de... Uma renda. Eu preciso de uma renda pra sobreviver. Então eu vou fazer a loja virtual com caneca, com camiseta, com várias paradinhas aí. A gente vai bolar outras paradas também pra fazer. Demorou? Vim na casa da minha mãe ver ela. Ver se cê é uma boia aqui. Zoeira, que eu vou jantar na casa do meu amor. E vim aqui dar um rolê. Tava de passagem, passeia. E agora eu vou vir visitar mais minha mãe. Ver meu irmão aí. Hoje ele não tá aqui, tá no bar, eu acho. Mas enfim, é nóis. Daqui a pouco eu volto. É nóis. Tchau. Tô comendo todos os sequilhos da minha mãe. Sai, mãe, meu. Tá estrorando o bagulho, tio. Isso aqui é gordura, seu gordura. Sequelinho, sequelinho não faz mal a ninguém. Bambi. Alguém visitar minha mãe, ela fica no telefone, velho. Ó, é a poeta. Eu ligo pra você depois que eu sei que você tá cansado. Meia hora que eu tô aqui. Mas eu ligo pra você. Obrigada de ter me escutado, tá bom? Tá jóia? Tá bom. Apoeta jóia. Se Deus quiser, o que tiver de ser, será. Apoeta bom, um beijo e um abraço, viu? Tchau. 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 Mas você tá engordando, hein, velho. Mas eu tô em... Fica de lado. Não, mas eu tô em... Olha aí o tamanho da barriga, velho. Deixa eu pegar um... Menino, mas eu tô emagrecendo depois que o Luiz foi embora. Olha a pose dela de sereia do mar. Pera aí, pera aí. Sereia do mar. Vem requebrar. Nossa, eu nem vou mostrar essa aqui que tá... Não, eu mostro. Olha a pose da minha mãe, velho. Mas eu tava... Você é Shanna Whitney Houston. Hein? O Dudu? Tá parecendo barriga de verme. O Dudu tava dizendo... Barrigão de verme. Nossa, agora você tá magrinho, hein? Filma aí, filma aí. Filma aí que agora eu vou andar com esse fado. Nossa, parece uma Shanna. É? Isso aqui é virilidade. Deixa que coisa feia. Aqui está o seu neto, mãe. Aqui está o seu neto na bola de direita. Seu neto que vai vir em breve aí. A Helene já tá fazendo um tratamento aí pra engravidar, um preparo. Tá indo no veterinário todos os dias. Para de graça. Para de graça o quê? Ouça o barulho do acasalamento. Olha a cara já tinha saindo. Como que você faz o seu? Assim, ó. O macho fazendo a chamada para o acasalamento. Aí a fêmea corresponde lá do alto da colina. Eu falei que ele não pode rir alto. Vamos lá, então. Finalizando o vídeo de hoje. Dessa quinta-feira. O modo de acasalamento. O modo de acasalamento. Tchau, galera. Que idiotas. Dá joinha nessa porra. Se inscreve no canal. E favorita! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.